Fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo Deus, eu quero te escutar. Fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo Deus, eu quero te escutar. Fala comigo, amados, essa palavra hoje de Mateus 23, 27 a 32. Trabalha algo muito sério em cada um de nós. Naquele tempo disse Jesus, ai de vós mestres da lei, fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justo diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós mestres da lei, fariseus hipócritas, vós construíssepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos e dizeis, Se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da Salvação Amados, essa palavra hoje fala de algo muito importante. Quereis parecer belos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos. O que seria estar cheio de ossos de mortos dentro de nós? Você tem ossos mortos dentro de você? Você vai dizer, claro que não, Raquel, Deus me livre. Sabe o que significa ossos mortos? Quantas coisas a gente vai passando na nossa vida, situações, e as pessoas vão morrendo dentro de nós. Os sonhos vão morrendo dentro de nós. Os relacionamentos vão morrendo dentro de nós. Eu não sei se você já chegou até a dizer, essa pessoa morreu para mim. Às vezes, as pessoas passam pelas nossas vidas e acabam deixando marcas negativas. E a gente simplesmente corta como se fosse assim. Não quero mais ver, não quero mais falar, não quero mais saber. Corta relacionamentos. Simplesmente corta, bola para frente, e aquilo fica escondido lá atrás no passado. Meu amado, se você é esse estilo de pessoas que trata o seu passado dessa forma, ah, esquece, ignora, deixa para lá, bola para frente. Você está correndo um grave risco. De por fora está aparentando uma coisa, e por dentro está acumulando ossos de mortos e podridão. Nada do que a gente passa pode simplesmente ficar esquecido lá atrás, como se não fizesse diferença na vida da gente. Isso é mentira. Tudo que você vive, marca tudo. Seja positivamente, seja negativamente. E muitas vezes, aquilo que nós passamos de forma negativa, ou nós interpretamos de forma negativa, aquilo tem um poder de ir deformando o nosso jeito de ser, as nossas escolhas, o nosso futuro. A forma como você lida com o seu passado me diz quão livre você é, meu filho. Se você é desse estilo que diz, ah, não, eu nem me preocupo, ah, passou, acabou. Isso é mentira. Vai ficando marcas. Você vai fazendo definições dentro de você. Você vai definindo certas coisas. Eu não vou me relacionar mais assim. Eu não quero mais isso. Eu não vou deixar tal pessoa chegar mais perto. Eu não vou confiar tanto. Eu não vou me abrir tanto. Eu não vou falar desse jeito. Eu não vou trazer para a minha casa. Você foi fazendo uma série de definições. Eu não quero mais amigo. Eu não vou mais me casar. Eu não quero outra. Enfim. Tudo aquilo que nos marca vai alterando as nossas próximas escolhas. Marcas positivas e negativas. É preciso tratar o nosso coração de dentro para fora. É preciso tratar as mágoas. É preciso tratar as traições. É preciso tratar as decepções. As frustrações. Quantas vezes você se decepcionou com pessoas. Você se frustrou. E você disse, ah, bola para frente. Não, meu filho. Tem que tratar. Aqui eu não sei como tratar. Coragem. Você precisa de cura. Eu tenho uma opção para você. Você já conhece. Se você ainda não conhece, eu vou te dizer. Procure essa plataforma de cursos de cura profunda. É profundo. Vai mudar a tua vida. Porque ali sim você vai poder fazer um mergulho profundo de autoconhecimento, de cura interior, de cura na rejeição, de cura na gestação, cura do luto, das perdas. Enfim, nós vamos trabalhar de forma espiritual e terapêutica toda essa história. Toda a tua história. E de forma online. Você consegue entrar na minha turma, nessa turma que está agora acontecendo. Coragem. Já veja aí na descrição do vídeo o link. E entra. Então entra no meu Instagram. Você também vai achar o caminho para fazer parte desta turma de transformação. Não perca tempo. Deus não quer que você seja como um sepulcro caiado. Procure o Centro São Rafael. Venha para cá. Faça esse processo de imersão, de 20 dias, de cura, transformação profunda. Existem inúmeras oportunidades, possibilidades, seja terapêuticas, espirituais, retires, acompanhamentos. Não tem desculpa para você não curar o teu coração. Tem toda noite oração. Todo dia, às 20 e 30, exceto domingo. Você tem ali uma noite de oração, de cura e libertação profunda. Tudo fácil, acesso para você. Por isso, busque hoje a tua libertação. Vamos retirar esses entulhos que estão aí dentro. Tem pessoas que já estão deprimidas, que estão com insônias, que estão com tantas dores e doenças emocionais, porque não tratam aquilo que está aqui dentro. É de dentro para fora. Coragem. O tempo de se curar é hoje, é agora. Peça essa graça ao Senhor. Já vai fazendo isso, compartilhando para outras pessoas que você sabe que estão tão presas, que estão precisando dessa cura, dessa transformação, dessa libertação. Manda para elas. Por que essa explicação é importante? Minha vida não anda, está paralisada. E por que está paralisada, minha filha? Está aqui, olha. Por fora parece bela, mas por dentro cheio de ossos mortos. É importante que você faça esse caminho agora. seja canal de bênção, de cura para outras pessoas, compartilhando agora esse vídeo e escrevendo já aqui, eu quero ser curado, Senhor. Vai. Faz esse movimento agora espiritual e que não pare em você essa graça de transformação no dia de hoje. Traça sobre você o sinal da vitória, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.